Para levar a mensagem neste momento, eu convido o menino jovem que vai passar em temas de uma música. Vai ter uma queima de fogos ainda, gente. É sabadão. Neste momento, Maurinho, do jeito que a gente tinha combinado, aquela música que é um hino. Na verdade, é um hino que fala a cada um de nós. Eu convido ele, montado no seu cavalo, chegando para cantar essa música, para falar a cada um de vocês. Presta atenção na letra dessa música. Solta aí. Chega João. Chega João Paulo. As vezes é mais fácil ver com o mar da sorte, do que na diversidade ser mais forte. Querer subir sem batalhar, pedir carinho sem se dar, sem olhar para o lado. Já imaginou de onde vem a luz de um cego? Já cogitou descer de cima do seu ego? Tem tanta gente por aí, na exclusão ainda sorri. Tenho me perguntado, pra ser feliz, o que é que o ser humano necessita? O que é que faz a vida ser bonita? A resposta, onde é que está escrita? Pra ser feliz, o quanto de dinheiro eu preciso? Como é que se conquista o paraíso? Quanto custa, o verdadeiro sorriso, brotar no coração? Chega Sabrina, pra cantar mais novos! Brasil! Talvez a chave seja a simplicidade Talvez prestar mais atenção na realidade Porque não vê como missão O exemplo de superação De tantas pessoas O tudo às vezes se confunde com o nada No sobe e desce da misteriosa escada E não tem como calcular Não é possível planejar Não é estratégico Pra ser feliz, o que é que o ser humano necessita? O que é que faz a vida ser bonita? A resposta, onde é que está escrita? Pra ser feliz, o quanto de dinheiro eu preciso? Como é que se conquista o paraíso? O quanto custa O verdadeiro sorriso O que é que o ser humano necessita? O que é que faz a vida ser bonita? O que é que o ser humano necessita? O que é que o ser humano necessita? Alô, rapaziada do embaixo, é com vocês aí Alô, rapaziada do embaixo, é com vocês aí Alô, rapaziada do embaixo, é com vocês aí Alô, rapaziada do embaixo Alô, rapaziada do embaixo